É, é, as duas placas estão com a mesma situação física. É, sério, o pessoal não usa essa inteligência, mas não usa essa inteligência. Ok, Luiz, agora você pode falar. Ah, você tá filmando? I knew. I knew that. Ok. Você sabe que o próximo vídeo que vai ser feito agora vai ser... Fala mais alto. Estamos com um pequeno problema, ok? Isso mesmo. A placa está completamente errada. O que é que tem errado nessa placa? Aqui você pode ver que... Por exemplo, aqui está escrito... Respect the lifeguard. Right here, you can see... No lifeguard Honduras. So... It's crazy, bro, you know what I'm saying? It's crazy! We got crazy people here. Crazy, man. We got crazy people here. O que é que é duri? You can see, right here, it's Portuguese. Because, you know, I'm trying to say a lot of people here. Oh, right here. Respeitem os salvavidas. E aqui está escrito... Nos salvavidas Honduras. You can see my English is very good. You can see my English is very good. Ok. Respeitem os salvavidas. Ok. No Winning, Bushy, or Rossi Frey, Arvali. I'm thinking Andiano, man. Only at the time on the tower and slide. Ok. Must stand on the dock until Swimmer jumps on slide. Exactly. Only jumping off... What for? Off tower? Off tower? I love it? Ah, yeah. Arms on front. 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 Zippers? No playing with the rescuing. Ringing. 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 Ok. She writes. No flotation. Devices. 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 Alloed. Alloed. In the app. Alloed. Water. In the app. Water. Water. No water. 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 Under dock. Trampoline. Trampoline. Doca. 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 Thank you. Respeitem os salvavidas. Respeitem os salvavidas. Isso. Esqueceu de ler o pontinho aqui ó. Não se permite correr e empurrar as brincadeiras rudes. Rudes. Ok. Um cada vez torre no escorregador. Ok. Um cada vez na torre e no escorregador. 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 Ok. Escorregador. Deslizar. No. Escorregador. Escorregador. Os pés sentados. Os pés sentados. Com os pãzitos. Sentados a frente. Ou. Deslizados com a cabeça primeiro e o braço a frente. Isso tem to... Eu to entendendo everything. A boa de salvamento é usada para... Cadê? Flutuer. For what? Flutuer. Ok. Isso aí. Ok. Não se permitem os aparelhos de flutuação nas águas suindas. Oh, rama, 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 chama. Graças. Ó, obrigado. Claro, claro. Obrigado. Arigatou. Arigatou. Tchau. 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 Tchau.